Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo pra vocês agora uma review de uma webcam que eu acabei de comprar, acabei não, melhor, acabei de receber, melhor dizendo tem uns 3 dias mais ou menos que eu comprei essa webcam, chegou até rápido, eu comprei na Amazon que é da Streamplify, que é essa daqui, cara como vocês podem ver na caixa, eu já abri, já coloquei aqui já no computador, já testei justamente pra não perder tanto tempo, que eu sou meio enrolado, né? Ela grava em 60fps, tá? Como vocês podem ver aí, eu não sei se tá focando direitinho eu tô gravando com a C920, essa câmera ela já tá comigo, já tem mais ou menos uns 4 anos ou vai fazer 4 anos, a câmera da Logitech é muito boa também só que ela já não tava me entregando a qualidade que eu gostaria que ela me entregasse ela grava até 30fps, essa da Logitech como vocês podem ver, o fundo do meu cenário no caso tá meio desfocado mas até eu não reclamo, tá bom? só que aqui eu tô mais ou menos numa distância de 4 palmos da Logitech ela não foca tão bem no meu rosto, ela não fica assim nítida dá pra ver, que sou eu, óbvio, claro mas ela não fica com aquela qualidade que eu gostaria de foco no meu rosto, tá ligado? eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão aqui essa daqui, ó olha a câmera aqui, como eu falei pra vocês tem como tampar tá? é muito bonitinha, cara quando você não estiver gravando, você pode tampar isso daí, né? e quando você for gravar, obviamente, você vai e abre e aí, quando você quiser saber que ela tá ligada, né? ela tá aqui, ó ela tá funcionando porque tem essa bolinha aqui como eu falei, essa aqui tá me gravando agora é a C920 da Logitech e essa que vai entrar agora é a Spring Free Fire olha a diferença, cara até o fundo do meu cenário tá focado tá ligado? ela não desfocou o meu rosto pra focar no fundo negativo ela focou todo o cenário, inclusive eu tá muito diferente aqui na minha opinião, superou a Logitech ela grava em 60 fps e ela tá gravando agora também além de 60 fps em 1080p e é isso, olha só a diferença de um pra outro, ó essa é a C920 e essa é a Spring Free Fire cara, sem comparação não dá pra comparar é surreal aqui a qualidade eu gostei demais, cara eu comprei ela na Amazon ela tava R$ 577 R$ 7, alguma coisa assim aí com frete foi pra R$ 613 uma parada assim, cara é... eu curti curti muito a qualidade dessa câmera na moral bom, gente tá aí a diferença de um pra outro eu coloquei lado a lado pra vocês compararem, tá bom? acredito que vocês consigam opa, um mosquito apareceu aqui logo agora é... eu acredito que vocês consigam ver direitinho aí a comparação aqui a Logitech ela só foca legal se eu tiver mais ou menos a dois palmos como você pode ver ela focou bem aqui o meu rosto mas eu tenho que tá assim, ó praticamente em cima da câmera tá ligado? a Striplify, ela continua com o foco praticamente igual independente da distância quando eu afasto aqui a Logitech ela já não foca tão bem pelo menos na minha opinião quanto a Striplify eu achei bem melhor a Striplify nesse quesito então, é isso tá bom? espero que vocês tenham curtido o pequeno unboxing que eu fiz cara, eu tô muito feliz tô muito contente de ter comprado essa câmera tá? eu aproveitei a oportunidade e é isso que você tem que fazer também tem que aproveitar quando você ver alguma coisa assim na promoção já compra logo porque, né? pode ser que esse negócio ele volte ao preço original eu não sei qual era o preço original acredito que era o outro não sei daqui a pouco também eu vou estar fazendo uma outra review daqui a pouco eu falo na semana que vem ou no mês que vem eu não sei se eles vão entregar tão antes quanto foi esse daqui porque eu comprei essa câmera foi há três dias atrás e tava previsto pra chegar no dia 15 ou 16 e chegou hoje tá ligado? então assim eu já gostei da velocidade da entrega eu já gostei pra caramba eu tô vendo aqui agora uma coisa aqui que é a diferença no caso da cor né? aqui na Logitech ela tá mais um azul um pouco mais escuro e aqui a Screamify ela tá um pouquinho mais clara tá ligado? mas na minha opinião não tá de todo ruim na verdade eu acho que a da Screamify eu acho que tá mais mais fiel do que a Logitech em quesito de cor porque a cor que eu tô vendo aqui na Screamify tá exatamente igual a que tá na minha mão aqui tá ligado? aqui na Logitech eu já não sei porque que tá tão escuro assim eu não sei se é porque tá tão tão distante deixa eu ver não, tá a mesma coisa a mesma coisa tá a mesma coisa de mesma distância então é isso gente vou se achar as conclusões de vocês tá? a partir de hoje eu vou estar gravando com a Screamify obviamente tá? e é isso aí até... ah, opa oh, oh, oh quase que eu esqueço perdão ainda vem com isso aqui ó ela vem também com uma um clipezinho né? bem bonitinho eu não vou usar particularmente mas eu posso deixar pra usar pra outra coisa tá? ela tem dois tamanhos ela tem esse tamanho tá? ela fica pequenininha tá? pra você colocar na sua mesa e você pode aumentar no segundo tamanho tá? como vocês podem ver aqui que ela fica um pouquinho maior tá? muito bonitinho também pra mim não vai servir porque eu coloco ou no computador ou no outro negócio que eu tenho aqui que é maior do que isso aqui porque pra mim é mais interessante tá? mas pra vocês que não tem nenhum outro equipamento de tripé vocês podem usar esse daqui de início depois vocês compram um tripé por fora que também não é tão caro assim tá? bom gente agora é isso tá bom? vou finalizar aqui com a stripify eu parei a gravação aqui pra poder mexer em uma outra coisa aqui pra finalmente concretizar essa questão aqui do 60fps talvez não vai transparecer tanto pra vocês quanto tá transparecendo pra mim agora antes de colocar na edição né? de repente nos vídeos que vocês vão ver depois que vão ser os vídeos de reacts no caso vocês vão ver a diferença porque eu tô juntando o que não é 60fps com o que é 60fps na hora aqui de gravar na hora de renderizar perdão de repente vai perder um pouco dessa questão daquela fluidez do 60fps tá ligado? mas eu vou terminar aqui pra vocês verem que eu não me arrependo tá ligado? de ter comparado essa câmera aí de repente você fala caraca mas eu queria que a qualidade fosse melhor que não sei o que e tal cara isso é uma webcam tá ligado? ela não é uma uma DSLR que é uma câmera profissional eu já tive uma câmera profissional tá? eu sei que tem como colocar essas câmeras profissionais como usando como webcam e de fato não tem comparação com essa daqui obviamente né? claro que uma câmera uma câmera profissional a imagem da câmera profissional vai ser melhor do que essa que vocês estão vendo agora mas cara pra você que não tem condição assim como eu no momento né? eu não tenho como investir numa câmera uma câmera profissional esse daí esse daí é um bom investimento pra vocês essa câmera no caso da Screamplify porque ela grava em 1080p com 60fps pra mim tem entregando uma qualidade muito boa e eu acredito que pra você que tá começando agora também seja pra começar no YouTube ou pra fazer stream pra você vai tá excelente isso daí cara na minha opinião pra mim foi uma das melhores compras que eu fiz esse ano tá ligado? então é isso gente eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido a minha review tá bom? e bom só aguardem que eu estou trazendo a próxima ainda que vai ser da HyperX que eu ainda estou aguardando chegar o meu microfone da HyperX é outro microfone é isso mesmo é isso gente eu vou ficando por aqui aguardem mais vídeos até a próxima e valeu é isso gente é isso gente eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui é isso gente eu vou ficando por aqui